Oi, oi gente! Vocês já chegaram a reparar quantos sons cercam a gente no dia a dia? E nossa produção, como adora me desafiar, decidiu fazer um teste sensorial. Quanto som será que eu consigo acertar? Fica comigo pra descobrir. A gente vai começar esse desafio com tudo! Pronto, gente, já tô vendada. E o que eu ganho se eu acertar tudo? Batedeira? Ah tá, liquidificador. Ai gente, aqui pra mim é tudo meio parecido. Me desculpem, mas vou continuar tentando o meu melhor. É um cavalo galopando? Ah tá, que eu não tenho uma dessas, aí não teria como eu saber, né? Os cavalos eu já conheço mais. Caramba! Hum, eu gosto disso, já sei. Nesse caso é cereal, né? Esse garaninho na tigela pra mim é inconfundível. Pode ser esse o meu prêmio, produção? Eu topo, tá? Meu favorito, um crocolate. É o livro? Ah, esse eu acertei. É alguém usando um martelo? Ah tá, gente. Foi pouco, né? Mas acho que eu tô melhorando. Leite caindo no copo ou na tigela? Aê, acertei! Arrasei. Essa eu sei, gente. É alguém digitando no celular, não é? Aê! Disso, disso eu sei. Tem som de colher isso, hein? Aê, gente. Disso eu entendo, né? Sou profissional. Navio carregando soja? Chuva? Nossa, gente. Minha imaginação foi longe agora, hein? Acho que é a fome. Ah, sacanagem, né, produção? Colocar o som do crocolate a essa altura do desafio? Quero muito! E o placar desse desafio foi... Seis acertos contra quatro erros. Ai, gente. Isso quer dizer que eu venci, né? Aê! Uhul! Mas uma informação muito importante. Eu não errei nenhum som sequer de Nescautereal. Isso me torna uma crocolate expert. E como uma perita em Nescautereal, eu mereço essa delícia crocante, né, gente? Eu vou saborear o meu crocolate. Hum! Agora vocês também já sabem que som é esse. Ai, gente, eu amei esse desafio. Sem dúvidas foi o teste sensorial mais delicioso de todos os tempos. Tchau, tchau.